boa tarde vim te mostrar olha a lindeza que está o mercedum bronze linda maravilhosa olha isso tá lindo e olha aqui gente que a mesa azaleias olha as folhinhas da paraguaense cheio aqui a mesma coisa ali praticamente todas estão abrindo e olha que coisa linda que está a tuia olha daqui a dois meses novembro dezembro olha que coisa mais maravilhosa tá muito linda muito olha os meus pés de pimenta que a primavera faz né tá muito aqui também tem mais azaleia e paraguaense eu não sei se eu mostrei para vocês mas olha meus dedinhos gente dedinho de moça todo florido mais todo ele tá todo florido olha olha aqui ó esse vaso que está espetacular olha quanta mudinha olha aqui olha aí dentro e olha isso aqui se meu coração emaranhado olha como tá lindo gente na rua no tempo ele tá fechando já e o que é este vaso não tá tão bonito quanto eu acho que eu tirei do foco não está tão bonito quanto aquele que está na parede mas esse ele está assim ó a meu cunhado me perguntou tu que é detalhista que tu olha tudo tu olha as coisas que estão erradas e não mas esse eu botei de propósito todo torto mesmo mas ele tá num tom tão bonito de mistura de rosas olha olha aqui antes que ele se olha as beterrabinhas estão crescendo então tá vamos lá no recanto vamos caminhando por aqui e aí a deixa eu mostrar também pra vocês olha este vaso de a eônio rubro gente compensa mudinha paguei acho que um em 99 nesse supermercado aqui é o compra que quer usar foi e olha isso ele quase morreu por duas vezes eu te troquei de vaso tirei desse vaso tirei este que foi o primeiro ano que eu ganhei do meu cunhado irmão do Wagner que eu não sei qual é eu digo que é o mais simples que tem e esse aqui eu comprei e esse aqui é o kiwi que tem essa cor nessa esse fundinho parece uma luz e olha a diferença gente eu tirei que ele tava feio né esse aqui tava todo achei que foi até fosse morrer e aí deixei só esses dois mas olha o tamanhão que tá o vaso olha isso aqui ó uma mão da duas aqui tem vai até lá embaixo ó vem daqui ó olha a cor eles não parece um pontinho de luz ali e olha aqui o tamanhão que tá é toda essa parte aqui ó planta que eu desisti e ela tá por conta dela já foi a segunda essa a primeira é foi a Angel eu larguei de mão ela que se vira que se cuide porque eu tentei de tudo é muita coxonilha e eu digo aí eu não vou sabe é a tocava sofrendo por coisa que tu não consegue resolver outra é o meu colar de golfinhos aqui eu tenho dois colares de golfinhos dois eu botei remédio veneno pra lesma tá vendo a a gozmeira que fica é o que dois pés os dois foram comidos olha isso então que eu digo eu não vou mais fazer mais nada não vou mexer não vou deixar que se crie que se vire eu não vou fazer mais nada e aqui para encerrar já que já tá longo eu parei de porque tá assim ó choveu bastante aqui vai vir mais chuva todo o rio grande sul tem muita previsão de muita chuva e a gente está esperando né para ver o que vai acontecer mas tá bem eu acho que eu já mostrei eu fui na outra rede lá olha o que é essa black gente olha isso seu sol aqui eu tenho ó olha a diferença esse já estava no sol eu só cortei e deixei eles menorzinho e enche o vazio e esse estava na meia sombra olha a diferença isso aqui é a angel larguei de mão quer viver te vira não tem e olha isso aqui para encerrar encerrando esse aqui é o a planta diamante ó cheio de florzinha ainda então é isso gente olha florzinho abrindo do essa aqui é tá é tácitos belos olha isso aqui também tem história para contar olha que bonitinho então é isso gente espero que tenham gostado desse vídeo que bancada bem linda espero que tenham gostado desse vídeo aqui é o aqui é o tronquinho da angel que eu cortei quando eu cortei eu replantei para lá e esse aqui é o tronquinho olha o tamanho que tá então é isso fiquem com deus e cuidem beijo 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 tchau tchau